O que existe na vida de um homem? Posso falar? Calma! Esta palavra que está aqui é muito importante e este homem agora os dois anos já não me lembro quando é que fiz dois anos me interessa isso me interessa sim que eu tenho uma palavra que eu gosto não me aplico muitas vezes não me adigo muitas vezes e depois quando quero dizer me lembro muito bem mas é mais ou menos isto uma amizade muito grande não é preciso uma constante presença mas uma constante lembrança isto é que é importante então se eu dou o livro que eles não a humanidade nem disse mas não é preciso a gente conhecer muitos anos de uma pessoa para ser feliz criou-se logo uma amizade porque é? porque é uma pessoa que diz uma pessoa simples uma pessoa que cria amizade de todo lado e fico aí muito com o dedo foi ele obrigado e não podia entrar para ficar aqui para sempre neste jantar com o livro que eu vou a sequência é um livro já está assim e então então eu o que é que eu posso oferecer a ele é a minha amizade sempre que seja possível ou sempre que esteja disponível e eu então agora a única coisa que eu trago é o meu último CD e você vai aprender a quem sabe deixar a gente está está a gente a gente então agora eu tenho que plenar a todas as mães presentes graças a deus são boas um poema que está incluído no meu CD que eu fiz para a minha mãe algumas pessoas só me conhecem como diz o outro filha de peixe sabe nada a obra bom sagrado amor ah está bem olha o fado queria pintar teu rosto para a tua beleza e termizar em nome em colágio ou a aquarela perdoa minha mãe não sei pintar em nome em colágio ou a aquarela perdoa minha mãe não sei pintar na forma mais real e mais discreta o teu que vi no rosto eu pintaria mas não não sei pintor nas cinquenta é cá é cá é cá está mal ah bem mas não sei pintor nas cinquenta mas não sei pintor mas não sei pintor nas cinquenta mas não sei pintor é lindo o teu cabelo já vendido é esculpa do teu rosto só beleza o teu olhar é o lento de carinho esta ativa do céu lá na fresa o teu olhar é o lento de carinho Nesta ativa do céu, hora de lhesas Quando fos para o céu, quem não vai ensinar Jesus irá dizê-lo, sem o marido É linda, é tão parecida com a marinha É santa como santa, é minha mãe É linda, é tão parecida com a marinha É santa como santa, é minha mãe É linda, é linda, é linda Viva o Fábio, viva o Fábio Muito bem, não é? Eu não estava ali assentado à procura de algum poema Porque há sempre alguns fatos que eu tenho que parar Várias ocasiões, não é? Viva o Fábio Viva oliers Viva oично Viva o Amém. Amém. É isso, a música que se faz agora. Então, a letra de Mário Marinho, o Testamento de Fodilho, é o que ele vai cantar. Aqui é uns trinta anos. Não sei nada. Estou velhinho. Trinta anos? Isso é pouco. Meus amigos, meus irmãos, companheiros da aventura, tem as minhas noites que aqui estão. Já não tenho em minhas, não, é só lúcida loucura de lutas e de conquistas. Já não tenho em minhas mãos é só lúcida loucura de lutas e de conquistas. A vida passa a correr os anos vão se somando e nós seguimos saindo num... num couro. Fingindo não estar a ver o cabelo branqueando e a velocidade fugindo Fingindo não estar a ver o cabelo branqueando e a velocidade fugindo. Mas no dia em que partir não levo nenhum tormento porque não vos deixo só. para que o alma a sorrir deixar-me purto estar dentro minha voz e a voz para que o alma a sorrir deixar-me purto estar dentro minha voz para que o alma a sorrir para que o alma a sorrir Aplausos. 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 Aplausos.